Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos no canal JR Pipas Artística. Hoje pessoal, a gente vai estar aprendendo a fazer uma folha para uma pipa latão de 70 cm. Eu vou usar esses materiais aqui ó, lápis, canetinha preta, essa minha régua de aço que mede 2,8 cm. Vou usar também essa outra régua aqui ó, na verdade eu achei essa plaquinha na rua. Ela está medindo 5 cm de largura. Para fazer o nosso molde eu vou usar esse retângulo aqui medindo 17,3 cm por 16 cm. Vou dividir essa medida aqui no meio. Já fiz as marcações de divisão, só vou dividir com um lápis, só para ele ficar marcado aqui mesmo. Vou forçar um pouco ele para vocês verem a linha. Agora eu vou fazer com a canetinha, nossa canetinha preta, vou fazer a marcação de 5 cm desse canto do retângulo para cima, desse canto do retângulo para baixo eu vou medir 5 cm também. Mesma coisa vai ser feita do outro lado aqui ó, dessa ponta do retângulo para baixo 5 cm, daqui de baixo para cima 5 cm. Depois eu só vou ligar essas pontas, da marcação dos 5 cm até a linha, a marcação do meio. Bora lá fazer a marcação de 5 cm. Tanto nessa parte aqui de baixo, de baixo para cima marquei 5 cm, de cima para baixo vou marcar 5 cm também. Vamos repetir o passo do outro lado aqui ó, de baixo para cima marquei 5 cm, de cima para baixo vou marcar 5 cm também. Só vou ligar esses pontos, e isso aí usando já a canetinha, vou ligar os pontos, só vou reforçar esse lado aqui, e bora ligar os pontos ó, do meio vou puxar para a marcação de 5 cm, vamos repetir desse outro lado ó, a marcação de 5 cm, do meio a gente puxa até ela, vou reforçar essa parte aqui ó, que está em vermelho, da marcação de 5 cm a gente vai puxar para o centro aqui do nosso molde, já está praticamente pronto né, a gente vai pegar a nossa régua, nossa plaquinha de 5 cm, vou posicionar ela no canto aqui dessa linha, coloquei lá no canto da linha, vou fazer da marcação do centro do molde, até a marcação dos 5 cm aqui embaixo ó, só vou inverter a régua, colocar ela rente a essa linha, coloquei rente a linha, vou fazer a marcação do centro aqui do molde, a marcação que a gente fez com lápis, vou puxar aqui para os 5 cm, só vou reforçar aqui, e o molde ficou pronto, esse é o nosso molde, só vou pegar a canetinha, só vou pegar a borracha e apagar isso aqui, só vou apagar essa linha aqui do meio, apagando ela, o nosso molde já vai estar pronto, apaguei a linha, o molde pronto é esse aqui, aqui a gente já está com o molde pronto, aqui no encontro das linhas eu fiz o furo, esse furo ele ajuda para a gente riscar o molde no papel, para a gente se basear para fazer essa marcação aqui ó, o molde pronto, eu vou riscar ele no papel agora, eu já estou aqui com o papel que a gente vai usar para riscar o molde, esse papel ele vai ser para uma latão de 70 cm, ele está dividido no meio também, eu prendi esse papel aqui para ele não ficar correndo na mesa, ele só está preso com o durex nas fontas, assim que eu coloquei o papel aqui na mesa, a gente vai começar a riscar o molde, como ele já está dividido aqui no meio, eu já tenho a divisão do nosso papel, só vou colocar ele nessa posição, aqui no nosso papel, só vou colocar ele aqui, vou pegar o peso para colocar por cima, a gente só vai colocar ele na posição, que a gente dividiu, vou colocar o peso por cima, já vamos começar a riscar ele, na posição que a gente risca aqui ó, é a mesma posição que a gente vai fazer a marcação aqui ó, acabei de fazer a marcação do furo, sempre que a gente termina de riscar, eu já deixo na posição, para poder fazer a marcação do furo, que a gente acabou de fazer agora, eu vou colocar ele para o lado, na mesma posição ali, eu já vou riscar aqui ó, como eu já tenho a marcação aqui no centro, do furo que a gente fez, só vou ligar os pontos agora, ligar essa outra ali de baixo também, essa outra de cima, aí a gente volta a riscar o molde de novo, essa parte foi feita já ó, agora eu vou trazer ele aqui para cima, ele está nessa posição, a gente riscou ele nessa posição aqui ó, eu só vou inverter ele aqui ó, vou virar o molde, vou virar o molde, e a gente vai trazer ele para cá, para essa parte de cima, essa ponta, vem gente com essa outra ponta aqui ó, essa ponta do molde, vem aqui, a gente só coloca lá ó, ponta com ponta, coloca o peso de novo, e bora riscar, risquei, fiz a marcação do centro, vamos ligar os pontos, eu vou deixar ele aqui de novo na posição ó, é só ligar os pontos, vamos lá de novo ó, está nessa posição, eu vou virar ele de novo, aqui ó, estou virando, risquei nessa posição, está aqui em cima, só vou virar ele ó, vou trazer ele para cá, essa ponta, vem gente com essa daqui ó, essa ponta, vem gente com essa daqui, a gente posiciona ele de novo, ponta com ponta, traz o peso para cá, bora riscar, esse vai ser processo repetitivo, eu vou fazer ele em todo o papel, até preencher ele todo, só vou riscando no óleo, sempre mudando o ângulo dele, a posição dele, vou deixar ele no canto aqui de novo, vamos lá riscar, vai ser sempre essa sequência aqui, que a gente vai riscar o papel, sempre nessa sequência, essa ponta aqui, vai vir para essa outra ponta aqui de cima, é só encaixar ele aqui, encaixei, coloquei o peso por cima, faço a marcação do furo, bora riscar, isso aqui pessoal, agora vou fazer no papel todo, até preencher ele, assim que preencher a gente volta, já com o plástico por cima, já risquei todo o nosso papel, agora é só a gente aplicar a folha de seda, montar o nosso papel de hoje, já estou também aqui com as folhas já cortadas, todo em faixa, essa faixa preta aqui do final, ela está medindo 3,7 centímetros, azul escuro, e esse azul médio, está medindo 8,8 centímetros, essas outras aqui, esse tom de azul claro, ele lembra um pouco o branco, é mais puxado que o branco, tanto o azul claro, azul médio, quanto esse azul escuro, os 3 tons, eles estão medindo 5,8 centímetros cada um, eu tenho 4 faixas de cada cor, tanto desse lado, quanto desse outro lado aqui também, são 4 faixas, caso venha a faltar alguma, alguma cor, alguma faixa, é só cortar depois, para mim saber a medida da faixa, que eu vou cortar, eu só coloco a régua aqui, vejo a largura, que eu vou estar usando da faixa, e só cortar, aqui ele está medindo 5,6,7, cortei 1 milímetro a mais, 5,8, esse aqui é o mesmo esquema, só colocar a régua aqui, e ver a largura da faixa, que eu vou estar cortando, com as faixas aqui, já cortadas, só vou tirar ela aqui, de cima do plástico, e já vamos começar a aplicar, vou aplicar nessa sequência, o azul claro, azul médio escuro, vou finalizar com esse tom de preto, vou começar passando cola, na linha do desenho, esse papel que eu estou usando, é aquele papel que a gente compra, o centro da folha de seda, a folha de seda normalmente, é vermelha, aquele plástico transparente, é esse mesmo plástico, que eu estou usando aqui, passei a cola, vou aplicar as folhas, tem algumas folhas, que eu corto por cima, aqui do plástico, passo o estilete, por cima do plástico, conforme eu vou passando, em algum lugar, que ele, acaba rasgando, cortando na verdade, quando acontece isso ai, eu só passo a, passo o estilete, passo o estilete, quando acontece isso ai, eu só, coloco fita durex, o estilete por cima, só para cobrir a parte, onde cortou o estilete, agora é só tirar o excesso, aqui ó, agora eu só vou tirar o excesso, vou usar só a lâmina, do nosso estilete, vou colocar ele, na marcação aqui, da linha, da canetinha, só as bainha, eu vou estar deixando elas, na espessura, no risco da canetinha, por isso que eu estou colocando, o estilete em rete, e a marcação da linha, as bainha, vão ficar bem fininhas, como eu não curto muito, a bainha, ela grossa demais, deixa ela bem fina, aqui ela vai ficar aproximada, um centímetro, um centímetro não, um milímetro, entre um a dois milímetros, a espessura da bainha, agora eu vou continuar aplicando, esse tom de azul claro, e o azul médio, e já volto com vocês, já apliquei a faixa azul claro, e a faixa azul médio, vou continuar aplicando as faixas, agora vai ser a verde, azul escuro, e a preta finalizando o papel, assim que eu terminar, eu volto para a gente finalizar, esse vídeo, está aí pessoal, o nosso papel ele ficou pronto, ficou um resultado super top, particularmente eu gostei, do resultado final desse papel, é um papel bem simples, super tranquilo, para a gente estar fazendo, eu usei somente, essas quatro cores aqui, que vocês veem, o tom de azul claro, azul médio, azul escuro, o preto, eu finalizei o papel, não demorei muito, para fazer, essa folha aqui, foi mais ou menos, uns 30, 40 minutos, para fazer ela, comparando com as outras, que eu faço, ela foi até rápida, não deu tanto trabalho assim, fiz esse papel, com alguma sobra de folha, retalho, que eu poderia jogar fora, não joguei, fiz esse outro papel aqui também, todo com retalho, esses azuis, foram sobra da folha, que eu fiz o vídeo, eu consegui fazer, essa folha aqui, usei essa sobra de azul, mas esses outros retalhos, verde bandeira, verde limão, verde musgo, laranja fluorescente, amarelo fluorescente, vermelho, esse tom marrom, averbelhado, um tomzinho de pele, esse rosa, todo retalho, eu sempre vou guardando, conseguir fazer, essa folha aqui, todas essas folhas, são para latão, de 70 centímetros, é isso aí pessoal, aqui está o nosso trabalho, o nosso resultado, do vídeo, tutorial de hoje, espero que vocês tenham gostado, bora lá, preparar o material, do próximo vídeo, até a próxima, falou, tchau e fui!